De volta com o Manhã no A, agora são 7 horas 24 minutos, fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Agora se você começou a acompanhar o Manhã no A nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Delegado mata advogado e fere outras três pessoas em casa noturna. O crime aconteceu na madrugada do sábado. Segundo testemunhas, o delegado Gustavo Soteiro teria assediado a esposa do advogado Wilson Justo Filho e revidou com um soco. Durante a discussão, o delegado sacou a arma e disparou quatro vezes, ferindo inclusive a mulher de Wilson. A OAB Amazonas agora solicita que servidores públicos da segurança não entrem armados nas casas noturnas da capital. Em Parintins, depois de dois anos sem nenhum defensor público, cidade recebe unidade da Defensoria Pública do Estado. O polo do Baixo Amazonas recebeu o nome de Zeca Pontes e vai atender em média 250 pessoas. Governo do Estado busca alternativas para auxiliar indígenas venezuelanos abrigados na capital. Para o Ministério Público Federal, o problema está na falta de alternativas para tirar os migrantes da dependência econômica. Instituto confirma a morte por raiva de jovem de 17 anos que veio da comunidade Tapira de Barcelos. A irmã da vítima também está internada em uma unidade de saúde na capital. A suspeita é que os dois tenham sido infectados por mordida de morcegos. E agora vamos saber onde o nosso drone anda nesse momento? Ele está sobrevoando a zona norte da cidade na avenida Max Teixeira. Aqui no canto direito do vídeo é a saída do Manoa, não é isso? A saída do Manoa é uma rua de comércio, costuma inclusive estar constantemente engarrafada. Do lado de lá é a entrada no conjunto Mundo Novo. Então quem segue no sentido da Max Teixeira para pegar Torquato Tapajós, aparentemente não enfrenta nenhuma dificuldade. Pelo menos nesse trecho. Você saindo ali do Manoa, indo para Torquato Tapajós na Max Teixeira. Quem vem no sentido oposto tem uma lentidão, pequena lentidão, mas é por conta do tempo semafórico para a saída do conjunto. E a gente vai seguindo agora, passeando pelo nosso drone na avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, zona norte da cidade. E o trânsito foi sem nenhuma dificuldade para o condutor nessa manhã de segunda-feira. A gente não tem informação de nenhum acidente, de nenhuma colisão nessa região que dificulte o trânsito. O trânsito deve ficar mais complicado para esses condutores quando eles se aproximarem da saída da Max Teixeira para acesso a Torquato Tapajós, porque vai unir com o trânsito das pessoas que vêm de bairros como Terra Nova, Nova Israel, Santa Eteu Vina, Tarumã. Aí junta todo mundo ali na Torquato no sentido do centro da cidade e fica aquele gargalo que a gente já está acostumado, principalmente numa manhã de segunda. E a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social está selecionando profissionais para atuarem temporariamente em um projeto de apoio ao processo de implementação do sistema socioeducativo. Quem traz informações sobre esse assunto é a Nayandra Morim. Olá, Nayandra. Qual a exigência para concorrer a essas vagas? Conta pra gente. Então, Adriane, olha só. Basta ter o ensino médio completo e ter a experiência profissional alguma vez ter atuado com crianças e adolescentes. No total, são 72 vagas, sendo 55 para o sexo masculino e 9 para o sexo feminino. E os salários, olha só, são de R$ 1.262. As inscrições para esse projeto são gratuitas. E se você ficou interessado, basta acessar o site www.aads.am.gov.br. As inscrições começaram hoje e vão até às 23h59 do dia 29 de novembro. Então, corre lá, aproveita e faz logo a sua inscrição. Esse projeto, ele tem como objetivo apoiar e acompanhar a execução de medidas socioeducativas aplicadas pela justiça a adolescentes que tenham cometido algum ato infracional. Esse trabalho, ele vai ser feito em parceria com a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, a SEJUSC. Então, lembrando, se você tem ensino médio completo, já trabalhou alguma vez com crianças ou adolescentes, quer participar desse trabalho, são 72 vagas, 55 para o sexo masculino e 9 para o sexo feminino. Basta acessar o aads.am.gov.br. Lembrando que as inscrições são gratuitas, vão até meia-noite, 23h59 do dia 29 de novembro. Esse projeto, esse trabalho, quem passar por esse processo seletivo, vai ter aí esse prazo de validade por dois anos. Adriane, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, né, Andra? E você sabia que três em cada dez brasileiros possuem uma empresa ou estão envolvidos com a criação de um próprio negócio? É, mas para garantir a sobrevivência de qualquer negócio, é preciso entender o mercado de compras públicas e também assuntos jurídicos. E através do programa Fomenta, que o Sebrae Amazonas vem ajudando nesses assuntos os microempreendedores aqui do Estado. Seu José trabalha no ramo de carpinteiro há 24 anos. De lá para cá, precisou buscar novas alternativas de vendas. Por isso, no último dia 19 de novembro, participou do Fomenta, um programa do Sebrae que aproxima microempreendedores a grandes empresas. Nós já tínhamos conversado com as autoridades da prefeitura, o pessoal da Semed, e tinha duas moças lá que a gente se aproximou mais ainda e já tem algumas perspectivas de negociação com a prefeitura. E o pessoal do Estado, a gente já fornece há alguns anos para eles o mobiliário escolar. Tanto nós aqui da capital, como o pessoal do interior. Segundo o analista técnico do Sebrae, o programa acontece a cada dois anos e tem como objetivo criar boas condições para pequenos negócios. O Fomenta, ele divulga boas práticas nas compras e aproveita para treinar em licitações empresários e também funcionários dos órgãos que são compradores. Também ensina onde estão sendo divulgadas as compras, seja do governo federal, do estadual e do município. Além de você ter acesso, você vai saber qual é a documentação que é necessária e conhecer o site de compras. Dona Milce também participou do programa. Hoje, ela é responsável pelo departamento de licitação desta empresa de artigos ortopédicos e conta que conseguiu fazer muitos contatos com os investidores do ramo. As pessoas que não participaram, eu acho que deveriam procurar o Sebrae. Eles estão de parabéns, porque estão buscando ferramentas que estão trazendo bastante conhecimento, tirando a insegurança que é vender para os órgãos públicos. Eu incentivaria essas pessoas, sim, a buscar e fortalecer essa grande gama que tem aí dos micro e pequenos empreendedores. Através do Fomenta, é possível ampliar a participação das micro e pequenas empresas no volume de compras dos governos federal, estadual e municipal, capacitar empresas e gestores públicos sobre os principais instrumentos jurídicos e operacionais, sensibilizar os grandes compradores públicos, além de aproximar as micro e pequenas empresas dos grandes mercados das compras públicas. Qualquer pessoa, qualquer empresário que tenha interesse em conhecer sobre licitações, as regras, boas práticas e esse mercado, que é um mercado bastante interessante, ele pode fazer as suas inscrições pelo site do Sebrae ou ligar no 0800 e pegar as informações. Segundo dados do Sebrae, em 10 anos, a taxa total de empreendedorismo no Brasil já ultrapassa 30% e o maior desafio é se renovar a cada dia. Então, se as empresas procurarem conhecer os seus direitos, procurar conhecer as leis que nos amparam, com certeza vai desenvolver a economia local, vai abrir oportunidades de emprego e vai ser muito bom para todo o Estado. E você aí de casa, aproveitou nesse fim de semana algum desconto da Black Friday? Olha, eu consegui alguns descontos em algumas lojas que eu já conhecia o preço, então deu para saber que realmente estavam com um desconto, tinha algo diferente ali. E essa movimentação da Black Friday acabou deixando várias lojas em vários lugares aqui de Manaus bem lotadas. Em alguns lugares teve até fila. Os descontos podem chegar a até 70%. Por isso, lojas cheias. Televisão é o item mais procurado sempre. Em véspera de Copa do Mundo, então, nem se fala. Nós temos TVs, por exemplo, de 4K, R$ 2.700, R$ 2.800, de 55 polegadas. Mas existem muitos outros produtos com grandes descontos. Tablet, que a gente está procurando tablet, meu sobrinho lá de Maitá. Aqui eles fizeram mais desconto, ainda estava na promoção, ainda deram desconto a mais. Muitas lojas resolveram antecipar a Black Friday e fizeram promoção a semana inteira. Nessa loja aqui, por exemplo, essa máquina de lavar que custava R$ 419, ficou com R$ 100 de desconto. Haviam 400 unidades nessa loja. Esgotaram os estoques. Tem que aproveitar que até o dia 30, né, nós estamos aqui à disposição de todos os nossos clientes. Vamos abrir amanhã, sábado, dia todo, domingo, até meio-dia. A Karina aproveitou para comprar um celular. Economizou R$ 200. O meu escolher é um bom segunda-feira e eu esperei hoje, né, para eu poder vir aproveitar a promoção. Dona Lenise veio de longe para comprar um telefone rural. Mora perto de Maués. Pesquisou e comprou. Eu andei, andei, andei e contei de R$ 172. Ah, e comprou? Comprei, né, porque a gente tem que procurar os mais baratinhos porque o negócio não está fácil. Feliz com a compra? Muito feliz. Para o comércio, as vendas durante essa semana de ofertas foi muito boa. Agora é hora de repor os estoques e esperar pelas festas de fim de ano. Foi muito bom. Então, graças a Deus, Deus nos ajudou nesse sentido, né, porque acima de tudo, Deus está nos ajudando, né. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do trânsito e tem ainda o projeto Remada Ambiental, que retirou muito lixo das marchas dos esgarapés aqui da cidade. É um instante só. Não saia daí. E aí E aí E aí E aí E aí